Abertura Anunciaram ao mundo que iam invadir um país livre. Naquele exato segundo, o rosto de uma criança ficou triste. O homem que se diz cristão, afinal, é um pérfido vilão. Bombardeando lares e cidades, matando os direitos humanos. Não se importa se há crianças ou não. Quero o poder do mundo, todo na sua mão. Jesus disse na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Chega de guerras, violência e dor. A humanidade precisa é de amor. Eu e tu, nós, todos juntos, fazemos a diferença. Em nome de todas as crianças, salvem a paz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Mas o heróis acabou. O heróis vai ajudar. Vamos até mesmo combinar. em paz em locais, onde eles estão nos jovens. E dizem que eles não... Nós enviamos filhos para salvar eles a vida. Legenda Adriana Zanotto